Música O Machinho, o Elber tem liberdade, Carlinhos já passa pedindo pela esquerda. O Elber levou o primeiro segundo, segurou demais. E você está vendo o Nilei, o Nilei saiu da grande era para fazer esse lançamento espetacular. Olha só o Ricardo Bueno, cruzou, Baraka! Música Luca, já trabalhou de novo com Everton. Tem o Nilei na marcação, chegou melhor o Nilei, já fez lançamento lá para o campo de ataque. Figueirense Grêmio, a décima primeira rodada da Série A. O Grêmio já tenta a jogada na esquerda ali com o Juliano, chegou rasgando o Nilei. Mandou para fora o primeiro. Vai subir o Barcos, antes dele o corte do Thiago Heleno. Juliano, linda bola! Chegou travando ali o Nilei. Sai da marcação de dois, meteu o calcanheiro na bola, Elber. Entre as canetas, entrou na grande era, chegou o Nilei! Sério ali, o zagueirão do Figueirense. Veja aí, ó. Lessa. Foi-se embora. A expectativa da gente vendo aqui de cima é que... Esquerda com o Egídio. Ele vai embora, entrega para o Everton Ribeiro, tenta correr com o Nilei. Se posicionar à frente o Nilei. O goleiro do Figueirense está ali gastando tempo. Egídio. Ganhou do Kleber, não conseguiu passar pelo Nilei. O oficial do Dedé, depois de dois meses. Egídio contra o Nilei. Olha a vontade do Nilei. Nilei. Olha o cruzamento, o Marcelo Costa colocou para a área. Antes do Jael, chegou o Nilei. Everton Ribeiro vai para a cobrança. Tentativo do Desinho. Na primeira trave tentava o Henrique. E o Nilei foi quem desviou. Depois, cheio de moral, vai lá. Pedindo disposição ao time. Subiram o Henrique e o Nilei. Catarinense. Marcos Assunção na cobrança. Mandou para ele o toque de cabeça. Gol! Nilei de cabeça para o Figueirense. Deixa tudo igual na Arena Joinville. Foi para o lance individual. Vitor Júnior ganhou o fundo para cruzar. Lá está na área. O toque de cabeça do Nilei. Gol! Do Figueirense! Ainda a posse de bola no ataque para o Figueirense. Cobrança no escanteio. Marcos Assunção, a bola no meio. Nilei! Gol! 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 O Figueirense não faz a parte dele. Ganhou a dividida lá o Nilei. Ele e o Dudu. Nilei tocou para o Dudu. Grande lance. Pintou o gol. Cruzamento. Toque de cabeça! Tomou um tranco. Rolou para trás. Juliano tentou o drible de corpo. Chegou o Pablo. Olha o Lucas. Desarmado ali dentro da área. Foi bem no lance. O Nilei. Aí o Maílson. Pelo Luca. Chegou o Nilei na proteção. E tem a Zekiel. Mais à frente. Lançamento para a Lulinha. Fez o passe para trás. Chega no lance tocando essa bola. O Nilei manda para fora. O Reginaldo passou. O lance é com ele. Cruzou. Bem de novo o Nilei. Recuperou bem. O Maxi Biancucci faz bom corte. Bom toque aliás lá na frente para o Reiner. Vem o Reiner. Tenta levar para o fundo. Fez bem a cobertura ali. O Nilei. Bom pro Grêmio. Juliano. Chegou esperto no lance do Nilei. Juliano cometeu falta. E o Juliano cometeu falta. Achou bem ali na esquerda o Reiner. Veio por baixo o Nilei. Aí o Reiner fez a falta no Nilei. Mais de lado de novo para Everton Santos. Passe mal feito do... Vai chegar o Nilei. Chegou por baixo. O Nilei tocou nessa bola. E agora fica a pressão dos jogadores do Cristina para cima do Eber Roberto Lopes. Eles queriam falta para cima do Gustavo. Está valendo tudo isso, hein? Marquinhos Pedroso. Lançamento. Ricardo Bueno dominou. Chutou e gol. Lateral cobrado pelo Rômulo. Direção ao Rodrigo. Chegou o Nilei. Tocou na bola. Mandou para fora. É lateral. Errou o passe. Ricardo Bueno. Olha o lançamento. Para frente. Rodrigo. Chega por baixo. O Nilei toca nessa bola. Vai sobrando para Marcos Assunção. Henrique. Escapa da marcação do Pablo. Nilei tirou. Nilei tirou. Essa defesa sobra para o Luka. De frente para a marcação. O Luka ajeitou. Chutou. E lei de cabeça. Diz a volta. Robinho pode botar na grande era. Cruzou. Alex de cabeça. Antes do Alex. O Nilei que está fazendo um baita do jogo. João Antônio mandou bola para o ataque. Subiu. Tirou o Nilei. Paulo Baier. Já fez o lançamento no Gustavo. Chegou antes. Nilei tocou de cabeça. Mandou para fora. Lateral Criciúma. Coxa branca. Alex na perna esquerda. Cruzou. De cabeça ali. Bem o Nilei. Cruzamento para a grande área. Olha o toque de cabeça. Nilei que tocou. Completa. Cruzamento do Egídio. Vem por cima. Outra bola que vai saindo. A linha de fundo é mais um escanteio. Começa de novo. Mais atrás. Goleiro Ivan chegou. Deu um chutão lá para o campo de ataque. Chega Nilei pelo alto. Ia sobrando a bola para Marquinhos Pedroso. Chegou o Nilei novamente. Passa lá pelo lado esquerdo. Rafael Sobbs. Devolveu do Carlinhos. Pé esquerdo no cruzamento. Forte feito pelo Nilei. Normal. Está voltando Marquinhos Pedroso. A bola já chega no Conca. Olha o lançamento. Era para o Fred Nilei. Olha a pressão do Conca. Nilei saiu de errada. Sobe Thiago Heleno. Carlinhos. A cobertura do Nilei para colocar pela linha lateral. Ele que aparece ali pelo meio. A recuperação do Thiago Heleno. A cobertura. O Nilei que está voltando à equipe. O X dominou. O Gil passou. A bola com o Gil. Já na grande área. Pode cruzar. Cruzou. Para trás. Bem. Tranquilidade do Nilei. Já cobrou o lateral. Paulo Baier. De primeira. Rodrigo. Tem o Nilei na marcação. Para cima dele. Também o Marcos Assunção. A bola bate por último. Tem o Nilei. Praroca. Trat. A bola. Subtítere. Em. Se. 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 Marcelo Costa Já foi pra bola, pra cobrança do escanteio Colocou pra área, chegou o Nirlay De casquinha tirou essa bola o Nirlay Sobrando para o Wellington Sassi, olha que jogada lá do esquerdo Cruzamento, bola colocada pra área De novo o Nirlay aparece Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho